Olá alunos, nesta aula de química geral nós vamos discutir o conceito da dualidade da natureza do elétron e algumas das ideias que foram fundamentais para o desenvolvimento do modelo quântico da matéria. Nas últimas aulas nós vimos que em 1913 Niels Bohr propôs um modelo para explicar a estrutura atômica baseado na ideia de que os elétrons eles só podem existir em órbitas circulares ao redor do núcleo e essas órbitas circulares são discretas em níveis de energia. Ele fez isso postulando que o momento angular associado a este elétron numa órbita circular deve ser quantizado, ou seja, o momento angular deste elétron é dado por L é igual a massa do elétron vezes o raio dessa órbita vezes a velocidade desse elétron. Este momento angular para ser quantizado, Bohr escreveu que ele deve ser um múltiplo inteiro, onde N então é esse múltiplo inteiro, um número que pode valer número 1, número 2, 3, 4 e assim por diante vezes a constante de Planck, H sobre 2π. Assim o número inteiro está associado a cada uma dessas órbitas que está associado aos momentos angulares permitidos para esse elétron ao redor desse núcleo. Com essa ideia, Bohr também postulou que os elétrons, quando eles se encontram em uma dessas órbitas circulares, eles não emitem radiação, mas eles apenas emitem e absorvem radiação quando os elétrons transicionam de um nível de energia para outro. Então nós vimos que se um fóton de energia Hni, onde Ni é a frequência da radiação, se um fóton com a mesma diferença de energia entre o nível 1 e 2 atinge esse elétron, esse elétron pode absorver esse fóton e subir de nível de energia. Da mesma forma, um elétron que está nesse nível de energia 2 pode retornar para o nível de energia 1 emitindo um fóton de mesma diferença de energia. Com essa ideia, nós vimos que é possível explicar o espectro de linhas observadas no espectro de emissão do hidrogênio, como nós vemos nessa figura aqui embaixo. Então com esse modelo, Bohr conseguiu calcular quais seriam as energias desses níveis discretos a partir dessas ideias de quantização do momento angular permitido. A equação que nós encontramos foi que a energia desses níveis é igual a menos HCRH, onde essas constantes são H, a constante de Planck, C, a velocidade da luz no vácuo, e RH é a constante de Hidberg, multiplicada por 1 sobre n², onde esse n é o número inteiro que nós vimos aqui em cima. Só pode aceitar valores discretos. Se você substitui os valores dessas constantes, a equação que nós obtemos é que a energia desses níveis discretos é dada por menos 2,18 vezes 10 a menos 18 joules, perceba a unidade de energia, multiplicada por 1 sobre n². Com essa equação e calculando a diferença de energia entre os níveis, nós conseguimos compreender muito bem a posição das linhas de emissão do espectro de hidrogênio. Esse foi o grande sucesso do modelo do átomo de Bohr, Porém, apesar do modelo de Bohr explicar de forma satisfatória a posição das linhas de emissão do átomo de hidrogênio, o modelo não conseguia descrever a posição das linhas de emissão dos demais átomos multieletrônicos, como por exemplo do neônio, apresentado na parte inferior dessa figura. Além disso, diversas outras questões vinham sendo levantadas a respeito do modelo. A principal dela consistia em compreender como que o elétron, sendo uma partícula, poderia permanecer de uma forma estável em uma órbita ao redor do núcleo. Uma ideia que vai revolucionar a compreensão da estrutura atômica vem a surgir com Luiz de Broglie, na sua tese de doutorado apresentada em 1924. As ideias de de Broglie têm uma relação com o trabalho apresentado por Albert Einstein em 1905, onde Albert Einstein explica o fenômeno do efeito fotoelétrico propondo a quantização da radiação eletromagnética em pacotes de energia, que foi denominada de fótons. Então os fótons têm uma energia E estabelecida por a constante de Planck H vezes a frequência dessa radiação eletromagnética. Ou seja, a radiação eletromagnética passa a apresentar características corpulares, características de estruturas como partículas. Então, de Broglie se propõe a seguinte ideia. Se a radiação eletromagnética pode, ora atuar como onda, ora se comportar como uma partícula, será que o elétron, que é uma partícula, pode, em alguns momentos, em determinadas condições, se comportar como uma onda? Essa ideia foi revolucionária, pois o que tínhamos na época eram que partículas são objetos muito bem localizados no espaço, com uma determinada massa, uma certa velocidade, e portanto apresentam um momento linear P, dado por MV e uma determinada energia. E ondas são fenômenos que se espalham no espaço e têm associados a elas um comprimento de onda lâmbida, uma determinada frequência Ni e uma certa amplitude. A ideia de de Broglie foi propor o que ele chamou de ondas de matéria, ou seja, associar ao elétron, que tem uma certa massa Me e com uma determinada velocidade, associar a esse elétron uma onda, uma onda com o comprimento de onda, onda lâmbida E, ou seja, o comprimento de onda deste elétron com certa velocidade. A relação que ele estabeleceu para isso é que o comprimento de onda do elétron é igual à constante de Planck, H, dividido pelo momento linear desta partícula, ou seja, massa do elétron vezes velocidade. De forma que nesta equação, do lado esquerdo, nós temos a propriedade ondulatória do elétron, o seu comprimento de onda, e do lado direito, nós temos aqui a massa e a velocidade, a propriedade, o momento linear, a propriedade corpuscular deste elétron, onde essa relação é estabelecida pela constante de Planck. Assim, de Broglie tentou explicar as órbitas estacionárias observadas no modelo atômico de Bohr, propondo que cada órbita se forma com números inteiros de comprimentos de ondas do elétron, ou seja, comprimentos de ondas que se encaixam como um múltiplo inteiro dentro de uma órbita circular vão ocorrer fenômenos de interferência construtiva e essa órbita vai ser estacionária, estável para o elétron. Em determinadas órbitas onde o comprimento de onda não encaixa como um múltiplo inteiro, essas ondas vão interferir destrutivamente e essa órbita não vai ser permitida, não vai ser estável. Essa ideia, de Broglie tirou de uma analogia com um fenômeno da física muito conhecido na época, que era a observação dos modos de oscilação de uma corda que possuía as extremidades fixas, como mostra nessa figura à sua esquerda. Quando você coloca essa corda para vibrar, ela apresenta algumas frequências de oscilação, com determinados comprimentos de onda. Esses comprimentos de onda podem ser calculados de acordo com múltiplos de números inteiros também. Ou seja, no primeiro modo, no modo fundamental, você tem que o comprimento de onda dessa oscilação é 2L, onde L maiúsculo é o comprimento dessa corda. No segundo modo, você tem um comprimento de onda inteiro oscilando aqui, comprimento de onda igual a L, onde no centro dessa oscilação você tem um nó, ou seja, uma posição que fica fixa, pois essa corda está oscilando para cima e para baixo nessas posições, mas aqui você tem um nó, um ponto fixo. No terceiro modo, você já apresenta dois nós, e a oscilação ocorre nessas posições, onde você já tem um comprimento de onda 2 terços de L. Ou seja, você pode generalizar esses comprimentos de onda pela equação 2L dividido por N, onde N é um número inteiro. Então, uma analogia desse fenômeno da física clássica é o que o De Broglie propôs para o que ocorre com o elétron quando ele está no átomo. Assim, De Broglie fez a seguinte demonstração. Imagine uma órbita que tem um raio R, e, portanto, essa órbita tem um comprimento de 2π vezes R. É o comprimento dessa circunferência. Pelo modelo proposto por De Broglie, esse comprimento tem que ser um múltiplo inteiro do comprimento de onda do elétron. Ou seja, 2πr tem que ser igual ao número inteiro vezes λe. Passando λe dividindo nessa equação, nós obtemos que N é igual a 2πr dividido por λe. De acordo com o modelo de Bohr, o momento angular era quantizado dessa forma. Ou seja, o momento angular do elétron, massa do elétron vezes raio da órbita vezes a velocidade do elétron, é igual a um múltiplo inteiro da constante de Planck dividido por 2π. Se nós substituirmos este N aqui nessa equação pelo valor de N encontrado pela ideia de De Broglie, o que nós obtemos é isso. Substituímos aqui 2πr sobre λe, de modo que eu posso cancelar aqui o 2π da parte de baixo com esse 2π da parte de cima. E eu fico com a equação da seguinte forma. Aqui eu só troquei o R e o V de posição para vocês perceberem que M vezes V é momento, vezes R, o raio. E do lado de cada equação, quando eu cortei os dois π, sobrou RH, constante de Planck, dividido pelo comprimento de onda do elétron. Novamente, eu posso cortar esse raio com esse R aqui. Esses dois R podem ser cortados. E eu fico que o momento, a letra P, o momento M vezes V do elétron, é igual à constante de Planck H dividida pelo comprimento de onda do elétron. Ou seja, De Broglie conseguiu demonstrar que, propondo esta ideia de que as órbitas permitidas, na verdade, são órbitas que apresentam comprimentos de onda inteiro, é uma proposta válida com a sua ideia de que o momento linear da partícula pode ser associada com o comprimento de onda desta partícula, no caso do elétron, como a gente havia demonstrado. Mas, isso eram ideias teóricas. E a grande questão que se levantou é como que eu posso demonstrar esse caráter ondulatório do elétron? Como poderia ser comprovado experimentalmente que o elétron se comporta, de fato, como uma onda em determinadas situações? Em fenômenos ondulatórios, alguns efeitos podem ser observados, como a difração das ondas, a ocorrência de interferências construtivas, interferências destrutivas entre essas ondas. E, para as ondas eletromagnéticas, esses fenômenos já eram bem compreendidos. Como, por exemplo, se você tem duas ondas, uma de menor amplitude aqui, interferindo com essa outra onda em azul claro aqui, a sobreposição dessas duas ondas como elas encontram-se em fase, ou seja, os pontos de máximo dessas ondas e de mínimos encontram-se na mesma posição, essas duas ondas vão interferir de uma forma construtiva. Elas vão se somar, resultando nessa onda mais em azul escuro, com uma amplitude maior, uma maior intensidade, que, no caso de luz, se reflete em uma região mais clara, com maior intensidade de luz. A sobreposição de ondas formando uma interferência destrutiva é mostrada aqui no item B dessa figura, onde, se você tem essa onda de menor amplitude, com essa fase, ou seja, essa posição dos picos de mínimos e de máximo, e essa outra onda em azul claro em posição diferente das suas pontos de máximo e de mínimo, como elas não estão em fase, a interferência dessas duas ondas vai resultar numa sobreposição destrutiva, numa interferência destrutiva dessas duas ondas. Quando uma está no seu máximo positivo, a outra está no mínimo negativo, a soma vai ser uma amplitude menor. Quando elas ocorrem com o mesmo tamanho, isso pode levar a zero, levando a uma região escura, pois a intensidade da luz diminui e, se você cancela exatamente as duas ondas, você pode chegar numa região escura, sem a intensidade de luz. Esse era o fenômeno bem conhecido da interferência construtiva e destrutiva das ondas. Um experimento muito conhecido na época também era o experimento de difração de ondas eletromagnéticas. Então, se você incide uma luz monocromática, que tem o mesmo comprimento de onda, em um anteparo, em uma tela, que apresenta dois orifícios, onde esses orifícios têm as dimensões do comprimento de onda dessa luz, a luz, ao atravessar esse orifício, ele difrata, ele se abre em ondas esféricas, como vocês podem ver aqui, em ambos os orifícios, ela se abre, e a diferença de fase entre as diferentes posições dessas ondas vai gerar um padrão de interferência em uma tela, que você coloca a uma certa distância desses orifícios. Então, aqui nessa região, você forma o que a gente chama de padrão de difração, ocorrendo posições onde você tem interferência construtiva, com uma alta intensidade de luz, então um ponto mais claro, e outras regiões onde vão ocorrer interferência destrutiva entre essas ondas, que são regiões escuras nessa tela. Então, você vai observar um padrão de claros e escuros, e isso é conhecido como padrão de difração dessa onda eletromagnética. Uma vez que eles estavam querendo observar os fenômenos ondulatórios dos elétrons, a proposta foi tentar observar fenômenos de difração de elétrons. Para isso, Thomson e Davidson resolveram incidir um feixe de elétrons sobre uma rede cristalina, sobre um cristal, de modo que esse feixe de elétrons tivesse que atravessar regiões que têm distâncias da mesma ordem do seu comprimento de onda. Dessa forma, eles esperavam conseguir observar um padrão de difração devido a essas pequenas distâncias que fariam com que as ondas associadas a esses elétrons se difratassem da mesma forma que nós vimos no experimento anterior e já era conhecido com as ondas eletromagnéticas. Nesta figura que você observa à sua direita, nós vemos uma foto de um padrão de difração de elétrons. Então, os elétrons incidiam nessa rede cristalina, a sua onda difrata, da mesma forma que a gente viu na figura anterior, formando regiões de sobreposição construtiva e regiões de sobreposição destrutiva, que é o que nós observamos aqui nessa figura como essas linhas mais escuras e linhas mais claras. Com esse experimento, Thompson e Davidson conseguiram demonstrar que, de fato, os elétrons apresentavam um caráter ondulatório nessa situação. Com esse experimento de 1927, rapidamente foi comprovado, então, as teses e as ideias de De Broglie. E, por isso, logo em 1929, De Broglie recebe o Prêmio Nobel de Física pela sua ideia extraordinária sobre fenômenos ondulatórios observados em partículas corpusculares. Em 1937, George Thompson, junto com Davidson, ambos receberam o Prêmio Nobel de Física daquele ano pela essa demonstração experimental da observação do padrão de difração de elétrons quando submetido numa rede cristalina. E um fato curioso é que George Thompson é filho de Joseph Thompson, que foi quem recebeu o Prêmio Nobel por demonstrar que o elétron é uma partícula. Quando ele estudou o elétron nos tubos de raios catódicos, calculando a sua relação carga-massa, e seu filho George Thompson foi quem, com esse experimento da difração dos elétrons, demonstrou que o elétron também apresenta um comportamento ondulatório. Então, nos anos que se seguiram, uma série de experimentos foram sendo realizados e esses experimentos demonstraram que a matéria no geral apresenta um comportamento ondulatório. Ou seja, todas as partículas apresentam um comportamento ondulatório. Como, por exemplo, aqui nesse experimento de Sterman e Sterne, eles demonstraram a difração de partículas neutras de hélio, de hidrogênio em cristais, da mesma forma que foi observada para o elétron. Dessa maneira, se estabelece, começa a se estabelecer a ideia da dualidade onda-partícula, onde partículas como os elétrons, os prótons, os nêutrons, elas oram, se comportam como partículas, e, ora, podem apresentar um comportamento ondulatório, descrito por fenômenos ondulatórios, estabelecidos pela relação de De Broglie, onde o momento linear da partícula é associado com a constante de Planck e o comprimento de onda associada a essa partícula. Da mesma forma, as ondas eletromagnéticas, que são ondas por princípio, também são associadas a entidades corpusculares que nós chamamos de fótons, que apresentam uma energia dada pela constante de Planck vezes a frequência dessa radiação eletromagnética. Uma aplicação atual e muito relevante no mundo científico atualmente é o microscópio eletrônico. Um fato dos microscópios é que a resolução que você obtém na sua imagem, na sua ampliação de uma imagem, ela depende do comprimento de onda da luz que você incide. E uma vez que o comprimento de onda do elétron é muito menor que o comprimento de onda da luz visível, o poder de resolução desses microscópios eletrônicos é muito maior. Como vocês podem ver nessa fotografia aqui do lado esquerdo, que é uma micografia eletrônica de transmissão da estrutura do grafeno, onde aqui a gente consegue ver detalhes da estrutura a nível atômico desse sistema. No seu lado direito, você vê uma foto que é uma ampliação dos grãos de pólen, utilizando também um microscópio eletrônico de transmissão, denominados de MEV. Assim, na mecânica clássica, nós tínhamos que as partículas têm uma trajetória com localização e momento muito bem definidos em cada instante. Porém, agora, na mecânica quântica, não vai ser possível definir com precisão a localização e o momento linear dessa partícula. E quem estabelece isso foi Heisenberg, através do seu princípio da incerteza, que hoje nós conhecemos por princípio da incerteza de Heisenberg, onde ele estabeleceu essa relação, onde a incerteza na posição da partícula, que é representada por Δx, vezes a incerteza no momento linear dessa partícula, vai ser sempre maior ou igual que a constante de Planck dividido por 4π. Ou seja, você não consegue definir exatamente a posição dessa partícula. Se você pensar nesse gráfico de probabilidade de encontrar a partícula versus posição, você tem uma maior probabilidade de encontrar a partícula aqui nessa região central e a probabilidade vai decaindo conforme você vai se afastando dessa região central até zero para ambos os lados. Então você tem uma distribuição de probabilidade de onde você pode encontrar essa partícula e não mais como na física clássica, onde você tinha uma posição muito bem definida em um momento muito bem definido. Bom, então as ideias de De Broglie de associar uma onda aos corpúsculos vai ser fundamental e vai ser melhor elaborada matematicamente por Schrodinger em 1926 quando ele propõe a sua equação de onda para descrever esses fenômenos. Aplicando esta equação de onda para descrever os elétrons no átomo, Schrodinger vai encontrar soluções para essa equação que são as funções de onda encontradas para o elétron e com isso ele consegue encontrar soluções matemáticas que descrevem as regiões com probabilidade de se encontrar os elétrons. ou seja ele consegue descrever matematicamente os orbitais eletrônicos que nós temos no modelo quântico. Assim nas próximas aulas continuaremos descrevendo os conceitos fundamentais da mecânica quântica para descrevermos os orbitais eletrônicos e compreendermos a estrutura da matéria.